Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte. Hoje, estamos aqui hoje para discutir mais uma vez sobre a Lander, meus amigos. Exatamente. Sei que eu trago muitas informações sobre a Lander, Honda, Yamaha, né? Tornado, Saara, mas isso é de extrema importância, meus amigos, porque nós temos que atualizar a galera para todo mundo ficar antenado em o que está realmente acontecendo no mercado brasileiro, tá? É uma coisa só a gente falar de moto, lançamento e tudo mais, mas nós temos que abrangir tudo o que está dentro do motociclismo. Isso também está incluso falar dos emplacamentos, tendência de vendas, preço que está tomando o mercado e é exatamente isso que estamos vendo acontecendo nessa categoria de moto, que é a categoria Trail, aqui no Brasil. Nós estamos vendo uma moto que não é atualizada desde 2019, com o motor que está em produção desde 2005. Só para vocês terem uma ideia, uma moto que está assumindo o protagonismo e também a Yamaha está investindo pesado na produção dessa moto. Então, a gente vai discutir tudo nesse vídeo que está acontecendo. Te convido a ficar comigo até o final, porque temos muitos dados bem relevantes para a gente falar nesse vídeo e para te ajudar também, você que quer comprar uma Lander e estava aí pensativo, né? Se compraria uma Lander ou não, dadas a iminente atualização que ela está para ganhar aqui no mercado brasileiro. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar, eu tenho certeza. Então, já te convido a se inscrever, deixar o like, comenta aqui embaixo e também, se precisar, não segura o corretor Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele. Chama ele lá e fala o que vem pelo Garage Notícias, beleza, Padrão? Então, bora! Bom, e para a gente dar continuidade em tudo aqui, todo esse raciocínio que eu vou mostrar aqui para vocês, vale lembrar que a Bross foi atualizada recentemente pela Honda, tá, meus amigos? Então, a Bross ganhou alguns componentes que fez com que o preço dela explodisse, né? Chegasse na loja daquele jeito, como vocês podem ver, algumas lojas estão vendendo a Bross ABS a R$ 27.990,00. Isso está fazendo com que a Bross chegue em um preço até maior do que a própria Lander em algumas cidades do Brasil afora, que é o caso aqui de Salvador, na Bahia, com uma Bross chegando a R$ 28.000,00, basicamente. Eu já mostrei aqui, num vídeo shorts aqui no canal, uma Bross com preço de R$ 28.300,00 e pouco, se eu não me engano, tá? Mas é um preço muito, muito insano, dada ao preço que a própria Lander está chegando nas lojas, isso aqui em âmbito nacional também. E a Lander, na maior parte do Brasil, ela fica nessa média de preço de R$ 26.400,00 a R$ 28.000,00, tá? É um preço muito alto também para uma moto que claramente não vale o que está sendo cobrado, mas é uma moto que está vendendo demais, o povo não está ligando, eles estão pagando o preço que a loja está pedindo, muitas pessoas não estão nem ligando para isso, e muitos também, por questão de necessidade de deslocamento, estão aceitando pagar esse preço, no mínimo, um tanto quanto, né? Insano se a gente parar para analisar, tá? Mas também eu tenho que mostrar aqui para vocês os dados que eu reuni, né? Sobre a produção da Lander aqui no mercado brasileiro, tá? Vocês podem ver aqui, eu não consigo dar um zoom maior nessa tabela, que é diretamente da Abraciclo, tá? Mas também, todos os dados aqui e fontes e números de produção em placamentos das mods, eu trago para vocês na íntegra, então eu não manipulo nada, tá tudo aqui, tudo é público, tudo é público, só o que eu faço é juntar todos os números, todos os dados e mostrar para vocês, tá? E é exatamente isso que eu estou fazendo agora, tá? A gente já pode ver que no mês de agosto, aqui é o último mês, aqui a Lander é essa da linha azul, não consigo dar mais zoom do que isso, mas a gente já consegue ver que no mês de agosto, a Lander teve 5.100 unidades produzidas lá no polo da Yamaha em Manaus, meus amigos. É a moto que mais está sendo produzida dentro da Yamaha, então a Yamaha está entrando de sola no projeto da Lander, e com toda certeza a Lander não vai ter grandes mudanças assim, ela vai ter uma adequação, vai ter um enforcamento ali no motor, e vai continuar esse projeto por mais alguns anos, tá? Essa é a desvantagem de ter uma moto com projeto defasado vendendo horrores aqui no Brasil. Mas a Lander está vendendo porque não tem uma concorrente de preço nessa categoria trail aqui no mercado brasileiro, até tem, mas eu acho que a Shinerai com a SH-250, por exemplo, dado a sua estratégia, né, que ela trouxe a moto seu devido lançamento, trouxe aí, deixou nas lojas para um período de testes, deixou assim meio que conturbado todo esse, se é que a gente pode dizer, lançamento da SH-250. SH-250, mas aqui a gente já pode ver que desde janeiro a Yamaha não produzia mais de 5 mil unidades da Lander, e a Lander, ela já vem assumindo um protagonismo no mercado brasileiro desde abril, quem acompanha o canal sabe que eu sempre venho atualizando vocês na questão de emplacamentos, e só para vocês terem uma ideia, eu separei aqui agora, de como que já está os emplacamentos da Lander aqui no mercado, no mercado no mês de setembro. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês é até o dia 14, tá bom? É a tabela que eu peguei aqui no site do Carblog, é um site que dá as porcentagens também, a gente consegue ficar bem por dentro sobre isso, e a gente já pode ver que a Yamaha Lander no dia 14, agora já passou desse número, mas até o dia 14 já estava faltando 20 unidades de motos para serem emplacadas, para atingir 2 mil unidades antes mesmo do 15º dia, ou seja, metade do mês já estava emplacando 2 mil unidades de Lander, enquanto a gente pode ver que a Saara, sua principal concorrente, ainda está lá abaixo do G10, né, que a gente pode falar assim, abaixo da décima colocação, com 1.627 unidades, e ainda assim a Saara, ela teve 11,7% de alta, lembrando que isso aqui não é uma alta, por assim dizer, a Saara já está vindo numa queda, né, uma queda aí já tem uns 3 meses, então essa alta que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que uma recuperação, essa alta aqui que eu dei um zoom agora, essa alta aqui da Saara, nada mais é que uma recuperação de meses e meses em queda, mas nos outros modelos a gente pode ver que já está tendo uma queda, ainda tem uma queda muito grande, como vocês podem ver, a BROS também está passando por isso, meus amigos, esse mês já está com 14,8% de queda, ainda vou trazer um vídeo mais a respeito, falando para vocês da BROS também, lembrando que tudo isso que eu trago para vocês aqui, é com fundamento diretamente da AbraCiclo e também da Fena Bravia, a gente já pode ver que a Yamaha, ela está focando muito na Lander, está focando muito na Lander, meus amigos, e está fazendo com que entregue cada vez mais motos, vocês viram que no mês de agosto, ela produziu 5.100 unidades de Lander, ou seja, isso vai refletir agora nesse mês e no mês seguinte, que a Yamaha, pela informação que eu tive também, a Yamaha está a todo vapor, lembrando que teve férias também no meio do ano, então a Yamaha teve que se adequar novamente, a galera voltando a trabalhar, mas a gente pode ver que a Yamaha não estava brincadeira, principalmente com esse modelo que ela sabe que é vencedor de vendas, isso por um lado também é um pouco, um tanto quanto assim, decepcionante, porque quando a gente olha números dessa magnitude de produção, por exemplo, 5.100 unidades de um único modelo, a gente já pode perceber que a moto, ela pode não ter nenhuma mudança relevante, ela pode ter ali uma adequação de leve, só para passar no Promote e dane-se, é isso mesmo que vai acontecer, porque a moto vende muito mesmo, e não tem porquê a Yamaha mexer muito nesse projeto, porque no preço que ela chega no mercado, é uma moto que está vendendo demais, são mais de 5.000 unidades produzidas, e a Lander, ela emplaca mais de 4.000 motos por mês, agora no mês de setembro ou outubro, acredito que a Lander pode beirar as 5.000 unidades emplacadas, tá, meus amigos? Lembrando que a Lander também já passou essa área no acumulado, que eu já fiz vídeo aqui falando tudo a respeito para vocês, beleza, meus amigos? Tamo junto, beijo no coração, comenta aqui embaixo o que você acha que a Yamaha está fazendo, ela aproveitou ou não esse gap de lançamento da Bross, com o preço equiparado até acima do preço da própria Lander, para vender cada vez mais Lander. A Honda lançando a Bross, num PPS lá em cima, as lojas colocaram o preço de sinal lá em cima também, e a Yamaha está rindo de canto de boca, com um projeto que ela nem precisa fazer força, já está na produção, já tem peças a rodo, então a Yamaha vai continuar. Comenta aí o que vocês acham, tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, lembrando que estamos soltando a normalidade aqui no canal, beleza? É nóis, e fui!